8 mil habitantes na fronteira do Brasil com o Paraguai entra pra valer na guerra contra a remarcação. É em Guatemi, no Mato Grosso do Sul, que fez uma tabela própria, com preços mais baixos do que os da Sunap. O arroz Agulhinha, que é vendido a 8 cruzados e 60 centavos, custa aqui, na tabela de Guatemi, 7 cruzados e 60 centavos. E isso acontece com a maioria dos produtos. Até a carne que falta em algumas cidades aqui tem bastante. E vejam só os preços. Na tabela da Sunap, o filé mignon sai por 35 cruzados e 75 centavos. Aqui neste açougue, custa só 30 cruzados o quilo. Eles acham que a gente tá seguindo o preço da Sunap. Quando chegam aqui, eles levam a surpresa que tá baixo, né? O motivo dos preços baixos. O juiz da cidade, logo que o presidente Sarney assinou o decreto, agiu rápido. Reuniu todos os comerciantes e mandou fazer estas tabelas, num total de 40, com os preços congelados no dia 26. Esses preços não dão prejuízo, não? Não, porque aumentaram o valor das vendas, né? Inclusive, neste final de semana passado, nós vendemos mais. A nossa venda foi superior à venda da véspera do Natal. Se todos os comerciantes da cidade fizerem isso, nós aqui de Iguatemi, voltaremos a comprar na nossa cidade, como eu tô fazendo agora. Porque acabou a exploração, os comerciantes conscientes e responsáveis estão nos ajudando. Então, eu vou fazer isso.